Olá, se você quer aprender sobre costura e modelagem, você chegou ao canal, sou a Simone Ludovico, modelista e costureira e atendendo a pedidos do meu grupo lá do WhatsApp, eu venho trazer a interpretação e a modelagem dessa calça é um modelo lindo que está super em alta e com as explicações, eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer aí na sua casa então se você curte esse vídeo, já deixa aí o seu like que eu agradeço de todo o coração tá certo? Então vamos lá para a nossa aula Bom menina, nós vamos começar aqui a fazer a interpretação, a modelagem dessa calça é uma calça até simples de se fazer, eu já passei aqui a minha base de calça aqui para o meu papel se você ainda não tem uma base de calça, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no box de informações da base de calça que eu ensino aqui no canal gratuitamente então você vai passar a base que você tem para o seu papel, nesse caso a minha base ela já desce com a perna mais justa tem algumas bases que são utilizadas que a perna é um pouco mais larguinha aqui, mais reta então aí você vai ajustar de acordo com aquilo que você quer esse modelo ele trabalha com a perna mais justinha, então nesse caso como eu trabalho aqui com uma base sem a folga eu vou colocar um pouquinho de folga aqui nessa base se você estiver trabalhando com tecido que tem elasticidade, por exemplo, como um bengaline que tem bastante elasticidade, nesse caso aqui não seria necessário nem eu colocar folga por conta da elasticidade do tecido, tá? mas vou contar aqui que eu não vou estar trabalhando com elasticidade então eu vou colocar uma folga aqui, ó, de um centímetro aqui, um centímetro aqui aqui também na boca da minha calça vou refazer isso aqui aqui eu vou estar saindo um centímetro e meio aqui na minha linha de quadril, tá? então eu vou aumentar aqui a minha linha de quadril aqui também no caso, né? aqui no meu joelho e aqui na minha barra feito isso eu vou estar ligando aqui, ó agora daqui da linha de quadril para cima eu vou aumentar reto então eu vou esquadrar por aqui pela minha linha de quadril e vou subir esquadrar bem certinho e vou subir aqui reto aqui eu vou colocar a mesma altura que eu tenho aqui então eu posso verificar aqui a altura que eu tenho no meu caso da dezoito eu venho aqui e marco dezoito agora o que acontece? tenho o meu centro de frente um pouquinho mais baixo nesse caso aqui eu já estou com a altura que vai até a minha cintura, tá? então é aqui que eu vou tirar o meu cos certo? então aqui eu vou só juntar aqui, ó vou juntar aqui e aqui eu vou tirar o meu cos eu vou colocar ali um cos, né? um pouco mais largo eu vou colocar aqui um cos de 5 cm então eu vou marcar aqui 5 cm e aqui também 5 cm traço aqui uma linha ligando esses dois pontos daqui pra baixo eu vou marcar pra fazer aqui o meu abutuamento então eu vou colocá-lo com um abutuamento com 2,5 cm de largura, tá? então eu marco aqui 2,5 cm e aqui eu venho 2,5 cm deixa eu ver aqui a altura que eu vou deixar vou deixar aqui com 12 cm então o meu vai terminar aqui aqui eu vou pegar reto e aqui eu vou fazer aquela curvatura ali aqui você pode arrumar pra ficar com uma curva bem bem bonitinha aqui nós teremos os botões aqui também nós teremos 2 botões né? e pra cá aqui você vai fazer a divisão vamos ver quantos botões, né? você vai colocar então aqui vai ser o meu cos agora eu vou ligar aqui na minha lateral aqui e vou ligar aqui não vou dar aumento na minha saída de gancho não, tá? então assim ficou a minha calça frente agora nós vamos fazer aqui o nosso bolso para o bolso, ó eu vou sair aqui na lateral aqui vai ser 3 cm exatamente aqui tá? aqui do meu cos o meu cos para baixo certo? meu cos para baixo eu vou marcar aqui 13 cm com 14 vai depender e vou marcar vou ligar aqui esses dois pontos da minha cintura aqui pra minha lateral daqui pra cá eu vou marcar onde tá aqui a minha linha de fio tá? que no caso vai dar 9,5 cm aqui eu vou aproveitar essa linha vou colocar aqui o meu bolso com 25 cm de profundidade então aqui eu vou esquadrar vou ligar aqui então aqui vou só passar aqui o risco verde pra ficar mais visível aqui vai ser né? o meu bolso então essa parte eu preciso o que? copiar para um outro papel correto? então aqui é o meu bolso num outro papel o que que eu vou fazer? eu vou copiar aqui o meu bolso pronto aqui eu copiei o meu bolso vou mostrar aqui pra vocês que eu copiei o bolso dessa parte daqui ó de fora copiei toda essa parte aqui do meu bolso incluindo aqui essa lateral porque eu preciso fazer o espelho do bolso e o fundo do meu bolso certo? aqui como ele está reto eu vou dobrar o meu papel aqui tá? agora eu vou recortar que eu já vou ficar com as duas partes do meu bolso eu posso dar um pique pra marcar pra na hora do corte no tecido tá? na hora que eu for cortar no tecido eu vou abrir aqui eu posso dobrar e você pode também recortar tá? dobrar e aqui eu corto com o meu bolso e aqui eu faço essa dobra ou eu posso vir com ele assim ó na dobra do tecido recortar depois eu abro enquanto eu tiro só essa lateral aqui porque aí depois quando eu fechar o meu bolso né? eu tenho aqui essa parte daqui de strata vai ficar assim o meu bolso certo? então aqui eu já tenho a modelagem do bolso então a minha parte de frente já tá ok agora vamos fazer a parte costas na parte costas eu vou fazer os mesmos aumentos que eu fiz na minha parte frente então nesse caso aqui um centímetro no joelho um centímetro aqui na boca da calça aqui eu completo né? essa é uma calça que veste bem fica bonita e ela é bem simples de fazer por isso que eu aconselho gente que vocês façam as suas bases porque tendo a base olha só como é rápido fazer as alterações que são necessárias né? pra você transformar no modelo porque aqui nada mais é do que fazer a interpretação da modelagem aqui eu coloco um centímetro e meio conforme também eu coloquei na frente aqui também eu vou esquadrar e subir reto essa linha que eu vou marcar a altura aqui que é de 18 centímetros igual a uma frente porque precisa bater né? pra gente unir a lateral frente com a lateral costa então aqui eu vou só juntar aqui com com o meu gancho certo? e agora eu faço aqui a minha lateral aqui eu vou separar também 5 centímetros que é a altura né? do meu pós e aqui eu tenho o meu pós como esse nosso pós ele é um pós de elástico eu não vou considerar aqui essa pence tá? esse pedacinho de pence aqui eu vou desconsiderar porque aqui o elástico vai ajustar então não tem problema agora nós vamos fazer o nosso pós tá? o nosso pós como ele é um pós de elástico ele pode ser um pós reto não tem problema tá bom? então o que você vai precisar pra fazer o seu pós? você vai precisar da medida do pós frente no caso aqui 22 mas pós pós já deu 45 então aqui eu vou fazer uma linha reta aqui ó escolho aqui uma linha reta posso até já fazer isso aqui já que o meu aqui tem esses quatro aqui eu fiquei com 45 centímetros certo? de pós frente e pós costa né? um quarto de cada 45 centímetros porém porém o meu pós ele tem um abotoamento então ele vai ter aquele transpasse tá? aqui ele vai pegar exatamente nessa medida aqui porém no meu outro lado ele vai ultrapassar ele vai ter que ter mais um pouco né? pra ficar aqui embaixo pra ser o transpasse do abotoamento então nesse caso aqui eu coloquei dois centímetros e meio então eu vou precisar de mais dois centímetros e meio vou marcar aqui né? vou precisar aqui de mais dois centímetros e meio e vou precisar da margem de costura de mais um centímetro de margem de costura tá? aqui eu vou marcar a altura do meu pós aqui eu coloquei um pós de 5 centímetros de altura então eu marco aqui 5 centímetros e aqui também 5 centímetros então ele vai ser um pós reto aqui ó ele vai ter uma costura aqui vão ter dois botões aqui essa outra ali aqui é da margem de costura certo? aqui a dobra dobra do tecido só que eu vou ter essa parte frente vou ter a parte costas do meu pós certo? aqui eu já posso dobrar essa altura eu não vou fazer aqui porque eu acabei fazendo muito aqui em cima então eu vou pegar aqui a parte da calça então nesse caso aqui deixa eu ver só eu posso amendar aqui a calça e aqui ó eu vou dobrar aqui nessa parte aqui ó eu cortei aqui até o início do gancho e vou jogar pra lá aqui eu vou copiar a parte aqui do gancho a gente vai descartar porque eu não sou quase é de elástico a gente tá fazendo separado ó de um lado a gente vai cortar assim isso aqui na hora da costura você vai jogar pra trás certo? de um lado vai ficar assim do outro lado do seu molde essa parte você não vai dobrar você vai ter mais uma parte dessa deixa eu copiar que vai ser o acabamento aqui do pertinho lá tá? então você vai tá com as duas partes da sua calça frente assim de um lado você vai dobrar esse acabamento pra lançar para dentro do outro lado esse acabamento vai ficar aberto que é pra ficar aqui debaixo tá? e você vai ter esse outro aqui que é pra fazer o acabamento e aí você vai costurar aqui aqui tá? um lado vai ficar assim porque um lado vai receber os botões e o outro lado a casa de botões tá? então um lado vai ficar assim e aqui vai ter um outro aqui por baixo o outro vai ficar aqui debaixo assim certo? esse é o acabamento aqui dessa nossa frente o nosso cós ó eu cortei eu colei aqui pra identificar pra vocês aqui no cós eu posso já aumentar já fazer ele na largura que eu preciso no caso aqui eu tenho um cós de 5 centímetros mas eu preciso da margem de costura então ele vai ficar no caso 5 mais 5 10 com mais 2 de costura 12 eu preciso de um cós com uma largura aqui de 12 centímetros por conta da margem de costura tá? já cortando com margem de costura aqui eu tenho o meu cós esquadro aqui posso colocar aqui a minha linha de fio tá? aqui eu tenho a dobra do tecido e aqui a margem de costura o elástico ele vai vir só até aqui tá? ele não vem até o início aí onde tem a parte dos botões vai ficar sem o elástico o elástico ele vai ser daqui pra lá tá certo? e aqui depois eu vou dobrar no meio tá certo? Aqui você vai pegar o elástico largo e ele tem apenas uma costura aqui no meio dele, certo? Então aqui vai ficar assim. Aqui eu tenho meu molde costas que eu já recortei. Aqui eu vou só tirar a parte do pós. Não vai ser esse. Aqui, ó. Quando eu costurar aqui, um lado isso aqui vai estar pra cá e vai estar assim. Aqui vai dar continuidade e aqui tem os outros dois botões. Certo? Do outro lado, que vai estar com uma dessa passando, ele vai estar por baixo dessa aqui. Tá? Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Porque aqui nós temos um lado só. Então aqui fica a modelagem dessa calça aí, que é uma calça, né, simples. Aqui você vai acrescentar as margens de costura. Essa linha aqui já é a linha de fio, certo? O tanto que você colocar de bainha. Por exemplo, eu quero uma bainha de dois centímetros. Então você vai descer quatro, aumentar quatro centímetros aqui. Um centímetro em todo o restante das laterais da calça como margem de costura. Se você quiser deixar uma margem com maior segurança, você pode deixar um centímetro e meio aí de margem de costura. Então aqui a modelagem do bolso, o acabamento aqui e aqui a modelagem do bolso também. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Porque é uma modelagem simples, que eu tenho certeza que você consegue também fazer a sua. E se você fizer, também pode marcar lá no meu Instagram, simônio do Bico Costura, que eu vou estar amando ver o seu trabalho. E também aproveitando para repostar lá nas minhas redes sociais. Então, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo, que já é quinta-feira, pertinho. Então, te vejo lá.